Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de piano. Eu sou o professor Wellington e estarei com você nessa caminhada. Hoje é a nossa quinta aula do módulo 1 da parte 2. Então, essa parte 2 nós estudamos sobre tríades, né? Estudamos sobre o conceito de harmonia e estudamos sobre tríades, todas as formas de tríades, né? Então, essa aqui já é a nossa quinta aula dessa parte 2 do módulo 1 e estamos já numa trajetória grande dentro de tríades, tá? Então, se você entrou nesse vídeo e não assistiu nenhum outro, então recomendo que você volte lá no início, no primeiro vídeo e aprenda todos os conceitos sobre harmonia, sobre tríade. Faça todos os exercícios no caderno, que tem vários exercícios e faça toda a parte prática que foi passado dois vídeos de 50 minutos só de parte prática, né? Para que você consiga internalizar bem essa parte, essa parte da parte prática e visualizar e se adaptar sonoramente com cada acorde. Muito bem, então, essa quinta aula aqui, a gente vai trabalhar sobre percepção. Então, o que será percepção? Na verdade, desde já das aulas práticas, eu já vim incentivando você a trabalhar a percepção, né? De você fazer a parte prática aqui com a mão esquerda, direita e as duas, praticar todas as inversões e sempre eu estava pontuando que ouça e perceba qual é a sonoridade de cada acorde. O que cada acorde vai transmitir para você, né? Então, desde lá das aulas práticas, eu já vim pontuando isso. E hoje a gente vai fazer uma aula mais voltada para essa questão auditiva, essa questão de percepção. Então, a ideia da percepção seria o quê? Você ouvir e saber identificar aquilo que você está ouvindo. Então, se nós vamos fazer uma percepção dentro de tríades, então a gente precisa saber quais os módulos que nós temos em tríades. Lembra que nós vimos os módulos maior, menor, diminuto e aumentado. Então, isso foram os módulos que nós vimos. Então, nós temos que aprender a identificar esses módulos simplesmente ouvindo. Então, essa é a questão da percepção. É a mesma coisa no português. Se eu falo para você piano, se você ouviu eu falar piano, eu peço que você escreva aquilo que você ouviu. Você vai pegar lá as vogais e as consoantes e vai formar a palavra, certo? Você sabe como expressar aquilo. Ou você sabe o desenho, o que é aquela palavra. A mesma coisa é aqui na percepção dos acordes e tríades. É você eu falar modo maior, perfeito maior, perfeito menor. Então, você vai ouvir aquele modo e vai tentar me falar qual é o modo que você está ouvindo. Então, a ideia é essa. Se eu tocar isso aqui, que modo que é esse? Você tem que saber identificar. Então, essa é a nossa ideia. E agora, qual que é esse modo? E esse modo? Então, a ideia é essa. A gente identificar esses modos, tá? E como que a gente trabalha esses modos? Como que a gente vai conseguir fazer isso acontecer, isso entrar na nossa mente? É treinar, 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 treinar e treinar. Então, é só a partir daí que realmente você vai conseguir desenvolver isso, tá? Para que vai servir essa percepção? Essa percepção vai servir para que quando você ouvir uma música ou você queira ouvir aquela música e fazer aquela música no piano sem precisar olhar uma partitura ou uma cifra, essa vai ser a função principal dessa percepção, tá? De você ouvir algo, ouvir uma música e vir para o piano e trabalhar aquilo. Só que existem vários fatores para a gente fazer isso, tá? E aqui, nessa aula, a gente vai trabalhar essa percepção das acordes de tríades e também, que eu acho que tem que vir antes um pouquinho da percepção dos modos, né? Dos modos de tríades. É a percepção dos intervalos, tá? Então, você lembra que lá na primeira aula, sobre harmonia, sobre tríades, nós falamos, nós conversamos sobre, eu mostrei para vocês sobre uma tabela de intervalos. Lembra disso? Lembra que eu pedi para vocês decorarem essa tabela de intervalos, né? Saber quantos tons tinha cada intervalo. Ah, uma terça maior tem quantos tons? Uma terça maior tem dois tons. Ah, uma quinta justa tem três e meio. Uma quinta aumentada tem quatro. Então, era uma série de intervalos que você precisaria decorar, né? O intervalo e saber quantos tons e semitons tinha nesse intervalo. Só que aqui, eu quero ir um pouco mais a fundo desses intervalos. É o quê? É a gente decorar a sonoridade desses intervalos. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos trabalhar os intervalos. E depois, nós vamos trabalhar os modos desses tríades dentro desses intervalos. Então, primeiro, você precisa se familiarizar com o som dos intervalos. Depois, nós vamos tentar juntar os intervalos com os modos de acordes, né? Por que eu falo isso? Porque quando você ouve uma música, você ouve um acorde, depois você ouve outro acorde, depois você ouve outro acorde, outro acorde. Então, eu toquei dois acordes em lugares diferentes que formam um intervalo e eu toquei modos diferentes. Eu toquei modos ali. Eu toquei um modo... O primeiro modo que eu toquei de tríades foi o modo Perfeito Maior. Parabéns pra você. O outro Perfeito Maior. Nessa data querida. Perfeito Maior. Desfelice. Perfeito Maior. Perfeito Menor. E o Perfeito Maior. E o Perfeito Maior. E o Perfeito Maior. Só que isso é uma junção do quê? De intervalos. Por exemplo, Parabéns pra você. Então, aqui foi um intervalo. Aqui foi um intervalo. Então, primeiro eu preciso identificar qual é esse intervalo, pra depois eu usar esse mesmo intervalo, mas com os modos de tríades. Que intervalo é esse? Então, eu usei um modo Maior e outro modo Menor. Ok? Então, é isso que nós vamos fazer nessa aula aqui. Que eu acho bem importante pra que você ouça uma música e você, ouvindo, você consiga... Opa, ele tá indo pra... Ali, o primeiro acorde. Pra o segundo acorde, ele fez um intervalo de segunda maior, né? E ele usou o modo Maior no primeiro acorde e usou o modo Menor no segundo acorde, né? Segundo Maior. Maior, perfeito maior, perfeito menor, perfeito menor, perfeito maior, perfeito menor. Então, é isso que é o legal. Isso vai te ajudar muito a você criar coisas, né? Lembra que nós estudamos aulas, fizemos aulas lá na parte de... Da parte de escalas, que foi a primeira parte do módulo 1, né? Sobre criar... Nós fizemos também aulas na parte de harmonia pra você criar sequências diferentes, com modos diferentes. Então, é isso que nós vamos trabalhar hoje aqui. Não a ideia da prática, porque se você chegou aqui, essa prática já tem que estar bem internalizada, bem resolvida. Mas agora nós vamos trabalhar um pouquinho nossos ouvidos, tá? Então, como que você vai estudar esses intervalos, que é a nossa primeira parte dessa aula? Como que você vai fazer isso? Pensa comigo. Lá na tabela, nós temos o primeiro intervalo que se chama segunda maior. Lembra? Segunda maior. Então, a segunda maior é composta por um tom. Então, todo lugar que de uma nota pra outra tiver um tom, eu tenho um intervalo de segunda maior. Então, por exemplo aqui, nós vamos pegar o nosso Dó e o nosso Ré. Então, Dó pra Ré, eu tenho um tom, certo? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ficar ouvindo isso. Isso aqui é uma segunda maior. Vai ficar ouvindo, ouvindo. Onde que nós temos outro segundo maior? Qualquer lugar. Fá pra Sol. Nós temos uma segunda maior. Perceba que o sentido é o mesmo. Dó pra Ré. Então, isso aqui é segunda maior. Segunda maior também. Sol pra Lá. Segunda maior. Lá pra Si. Fá pra Sol. Ré pra Mi. Então, perceba que isso é um intervalo de segunda maior. Então, você tem que treinar o seu ouvido a fazer esse intervalo e começar a ouvir. Tudo segunda maior ascendente. Também posso trabalhar isso de segunda menor descendente. Então, isso é. Segunda maior. O legal é você cantar isso pra que fixe mais no teu cérebro esse intervalo. Ok? Então, nós temos esse intervalo aí. Aí, lá na sua tabela, nós temos o intervalo de segunda menor. O que nós temos em segunda menor? Então, na segunda maior, nós temos o intervalo de tom. E na segunda menor, nós temos o intervalo de semitom. Então, segunda maior. Segunda. Olha a diferença. Segunda maior. Segunda menor. Então, tudo isso aqui é segunda menor. Segunda menor. Segunda menor. Segunda menor. Segunda menor. Segunda menor. Tudo segunda menor. Então, você pode ficar fixo no lugar pra você tentar decorar isso? Pode. Então, vamos pegar aqui o nosso exemplo, né? Que é Dó. Então, nós temos o nosso intervalo de segunda menor. Podemos fazer da forma descendente? Podemos. Então, você tem que ficar ouvindo isso aqui muitas vezes pra que você identifique que intervalo é esse. Aí, se eu mudo o intervalo, ó. Nós temos o intervalo de segunda maior aqui agora. Agora, a diferença do maior pro menor. Então, é isso que você tem que ficar fazendo, fazendo, fazendo e saber identificar qual é esse intervalo. Daí, eu posso fazer o quê? Eu posso usar o modo... Eu vou fazer um intervalo de segunda maior usando dois modos maiores, né? Então, o segundo maior é... Então, eu vou fazer dois modos maiores. Olha o que soa. Outro intervalo maior com dois modos maiores. Outro intervalo de segundo maior com dois modos maiores. Então, segundo maior, segundo maior, segundo maior, segundo maior, segundo maior, segundo maior, segundo maior. Todo o segundo maior. Isso aqui é uma escala que é composta por intervalos de segundos maiores, que é a escala de tons inteiros. Lembra quando tinha num desenho lá que a gente tinha alguma transformação? Ou você é transferido pra algum outro mundo, né? Fiquei errado de editação. Mas é essa sonoridade que dá, tá? Só um extra aqui. Tá, vamos voltar pra nossa ideia. Então, treine isso. Treine em intervalos. Pra que o teu ouvido perceba. Segundo maior, segundo menor, segundo menor, segundo menor, segundo maior, segundo menor, segundo menor. Aí, eu uso os modos. Aqui eu usei. Segundo maior. Modos maiores. Ou pode ser dois menores. Ou pode ser um maior e um menor. Só pra você entender aqui. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo aqui o acorde em si de dó, né? Tomei sol na fundamental. E aqui eu sou resumindo esse acorde. Tô tocando a tônica e a quinta desse acorde, tá? Então... Segunda maior. Então, é só fazer um intervalo de segunda maior, né? Agora eu vou fazer um intervalo de segunda menor usando modos maiores. Olha a sonoridade que isso dá. Então, você precisa decorar isso. Deixar isso decorado. Quando você tá ouvindo uma música lá e, do nada, você ouve isso aqui na música. Opa! Eu sei. Você já vai saber mais ou menos o que que está acontecendo, né? Então, isso com o treino, com o treino, você vai conseguir ouvir a música. Só de ouvir a música, você sabe aonde que ele tá indo, quais os intervalos que você tá fazendo e quais os modos que está acontecendo nessa música. Quando você bate, chega no piano, isso já vai, você já vai meio que tirar no automático essa música. Essa música, claro que isso não vai acontecer em uma semana. Isso são anos de treino. Só que, pra você conseguir isso, você precisa ter o início. Então, se você começar a ter o início agora e sempre trabalhando, sempre, 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 vai chegar o momento que isso vai acontecer. Tá bom? Então, não pode ser a música exatamente igual, que só no ouvido não, mas você já vai ter uma boa, um esqueleto dela do que saber. E quando você for no piano, dá uma passadinha, você vai ver que, pra você tirar a música, vai ser muito rápido. Tá bom? Então, nós vimos aqui o intervalo de segunda maior, intervalo de segunda menor. Muito bem. Vamos perceber agora o intervalo de terça maior, que é o nosso próximo passo ali da nossa escala. Então, terça maior, perdão, da nossa tabela de intervalos. Então, a terça maior, o que vai acontecer? Então, a terça maior é dois tons, certo? Então, dois tons, vai dar mi, certo? Vamos lá, então. Vamos ouvir o que que dó pra mi acontece? Então, esse é o intervalo de terça maior. Certo? De forma ascendente E de forma descendente Terço maior Então, isso são intervalos de terça maior. Então, você tem que ter toda a paciência do universo e ficar... Cante esse intervalo. E fica aí. Aí, você pode usar os modos. Vamos usar um modo diferente aqui? Vamos usar um modo menor e um modo diminuto. Então, modo menor na primeira nota e o modo diminuto na outra nota, que é formando esse intervalo de terça maior. Então, olha só que forma isso. Algo... Meu Deus, o que será que vai acontecer? Oh, Jack! Então, ele dá essa sensação de algo... Nossa, o que que vai acontecer? O que vai acontecer? Então, você percebeu que eu usei um intervalo de terça maior, só que modos diferentes. Agora, vamos usar outros modos. Vamos usar dois modos maiores. O modo maior na primeira e o modo maior na segunda, formando esse intervalo de terça maior. Então, ó... Já deu um sentido diferente. O que que eu tô fazendo aqui? Primeira inversão... Primeira inversão... Segunda inversão... Segunda inversão... Terceira inversão... Perdão, eu tô confundindo aqui com o tétrides... Primeira inversão... Fundamental... Fundamental... Perdão... Fundamental... Fundamental... Primeira inversão... Primeira inversão... Segunda inversão... Segunda inversão... Tá vendo? Dá pra você treinar também isso. Já emenda isso com mais um exercício de você treinar inversões. Então, ó... Perdão... Né? Então, eu usei... O que que eu fiz aqui? Fundamental... Um intervalo de terça, que seria o Mi... Aí, eu usei esses dois acordes. Então, deu o Dó maior e Mi maior. Agora, eu fiz a mesma coisa, só que invertendo, né? Então, fundamental... Aí, eu fui pra primeira inversão... Primeira inversão de Mi... Segunda inversão de Dó... Segunda inversão de Mi... Segunda inversão de Dó... Primeira inversão de Mi... Primeira inversão de Mi... De Dó... Fundamental de Mi... E fundamental de Dó... Né? Fui e voltei. Então... É... Então... Aí, mais uma dica de você trabalhar... Já... Trabalhar esse exercício, que é legal. Então, eu treinei... Intervalo de terça... Maior... Agora, vamos fazer o primeiro maior e o segundo menor. Ó... Já deu... Então, já deu uma diferença, tá? Então, você precisa ficar repetindo, repetindo, repetindo... Até que isso... O teu ouvido capte isso e quando você ouvir algo... Alguma música que tá rolando em algum lugar... E você consiga... Se você... Automaticamente... Isso que você tá treinando vai ficar no teu subconsciente, tá? E quando você ouvir alguma música que tenha esse mesmo sentido... Algo vai fazer assim na tua mente... Opa! Eu já ouvi isso... Acho que eu sei o que é... Né? Então... Isso... Isso que vai... As coisas vão acontecendo dessa forma... Tá bom? É... Muito bem... Vamos ver agora a diferença da terça maior para a terça menor, né? Que está aí na nossa sequência, na nossa tabela... Então, terça maior... Terça menor... Terça maior... Maior, maior, maior... Menor, 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 menor... Maior, 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 menor... Então, você precisa saber que é essa sonoridade desses intervalos... Então... Eu tava fazendo lá... Maior, modo maior... De uma terça maior... Modo menor... Agora vamos usar a terça menor... Então, modo maior... Modo menor... Olha a diferença que dá... Né? Por ser músicas de filme... O que é isso? Você viu a diferença que dá Viu a sonoridade que dá Usando intervalos Então vamos lá fazer um resuminho Agora do que nós já fizemos Vamos lá Já treina o seu ouvido O que é isso aqui? Intervalo de segunda maior Isso aqui Intervalo de segunda menor Isso aqui Intervalo de terça maior Isso aqui Intervalo de terça menor Uma coisa que eu esqueci O que você pode fazer É você pegar referências de músicas Para você decorar esses intervalos Certo? Então o que acontece? Por exemplo Vamos fazer aqui o intervalo de quarta justa Que tem dois tons e meios Então dá dó e fá Então você pode estudar o intervalo de quarta justa Tendo a referência do hino nacional Pegando as duas primeiras notas do hino nacional Então isso é a tua referência O intervalo de quarta justa Sempre vai ser as duas primeiras notas do hino nacional Então Então você pode estudar Dessa forma Pegando referências de músicas Então como você pode pegar Pode pegar o parabéns para você Como um intervalo de segunda maior Então sempre as duas primeiras notas Do parabéns para você Eu tenho uma segunda menor Uma segunda maior Perdão E o hino nacional Eu já tenho uma segunda Uma quarta justa Então você pode Pegar essa referência Lembra do Daquela toca Da corneta Então aí eu já tenho também Um intervalo de quarta justa Então você precisa Internalizar esses intervalos Então eu posso usar Dois modos maiores Vamos usar dois modos maiores Olha que legal Essa ideia de acompanhamento aqui Perceba que eu toco junto Então Não estou desmoendo Acabou de ver uma música Na minha cabeça Nem sei que música é Não lembro Mas eu já toquei isso aqui Em algum lugar Está vendo? Um intervalo de quarta Usando modos maiores Então eu estou usando aqui Primeira nota Que era dó e fá Então dó, fá, dó, fá Então eu usei dó E usei um fá Maior Dois modos maiores Só que ó Esse maior Esse fá aqui Usei inversão Uma inversão Para ficar mais fácil Para fazer Foi uma coisa Que nós conversamos Na aula passada também Para você explorar As inversões Então eu usei dó E aqui eu estou usando Sempre tônica e quinta 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 Então ó Então essa sonoridade De dois modos maiores O intervalo de quarta É isso aqui Ok? Então é isso Nós trabalhamos aqui O intervalo de quarta Se eu fizer isso agora Com intervalos Um intervalo Um modo maior E outro modo menor Vamos ver como que vai soar Então assim Eu estou fazendo alguns Mas você pode treinar Em vários Para que você consiga Uma gama grande De intervalos Que você está estudando Tá? Se eu for fazer aqui Todas as Todas as As variações possíveis A gente vai ter que gastar Muitos vídeos Só nisso Tá? Então Então você pode criar Estudando só um ponto De partida Para você ir além Do que isso Que estou fazendo Tá? Vou fazer o modo maior E o modo menor Já vai dar outro sentido Já pode vir Uma outra ideia De música Na cabeça Né? O que eu fiz aqui? Intervalos É O que eu fiz aqui? Inversões, né? Das 13 Então Aí já vem Todas as possibilidades De você criar Mas eu quero Que você entenda Que qual a sonoridade Que o intervalo Para o outro Dá para você Tá bom? Então isso é bem importante Você desenvolver E fixar isso Bem na sua cabeça Aí Tá bom? Vamos agora Para a quinta justa Então vamos lá Então agora Vamos perceber Qual o intervalo Que vai soar A quinta justa Tá? Então é isso aqui Sempre falo Cante o intervalo Tá? Cante o intervalo Muito bem A quinta justa É A gente tendo referência Tendo referência aí De De uma música A quinta justa Você pode entender Como a música É Do superman Né? Então você pode ter Essa referência Para você estudar Qual é o intervalo De quinta justa Vamos usar dois acordes Vamos usar um acorde Diminuto E o outro aumentado Então vamos usar um acorde Diminuto aqui no dó É uma sonoridade bem interessante Vamos usar dois acordes maiores Dois modos maiores Então o modo maior Então o modo maior 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Então o intervalo de De quinta justa Né? Aí nós temos também A quinta diminuta Lembra da quinta diminuta Que nós usamos nos acordes Então Qual que é a sonoridade Da quinta justa? Fica lá ouvindo várias vezes E qual que é a sonoridade Da quinta diminuta? Vamos usar dois modos maiores aí E dois Um modo maior Oito menor Ou vir Ou inverter Menor e maior Ok? Então aí você vai ficar Em cada Em cada parte dessa Você vai ficar ali Insistindo E ouvindo E ouvindo Até isso Internalizar Bem na sua cabeça Ok? Vamos fazer aqui Intervalo de sexta maior Então Então aqui está O intervalo de sexta maior Vamos usar dois modos aqui Modo maior E modo menor Nesse intervalo E vamos ver O que vai soar Né? Isso me lembra aquele Tá vendo? Já puxamos a música Opa Qual foi esse modo de acorde? Então eu usei Três tipos de acorde Dois tipos, né? Dois modos, perdão Então, ó Modo maior Modo menor Modo maior Só que em outro intervalo Então, ó Um intervalo de Terça maior Descendente O primeiro Seria o modo menor E o outro Seria o modo Maior Muito bem Conseguiu entender? Perceber? Essa ideia Que eu estou tentando Passar para vocês Para vocês começarem A trabalhar aí Os intervalos E junto Os modos Das tríades Muito bem Espero que eu esteja Somando com você Vamos continuar Aí nós temos A sexta maior, né? Aí nós vamos ter A sexta menor Que é a mesma coisa Da quinta diminuta Da quinta aumentada Que nós também vimos Fixamos bem Nos intervalos Que eu acabei esquecendo Pulando para a sexta Então aqui nessa sexta menor Nós podemos lidar Como sexta menor Ou como quinta diminuta Que é a mesma coisa As duas formam Quatro tons Então sexta maior Sexta menor Vamos usar o modo maior E o modo diminuto Para ver o que vai acontecer Então Modo maior Maior Diminuto Vamos usar um menor E um maior Menor E maior E maior Menor Maior Você viu que o sentido Já mudou totalmente Essa é a ideia Agora nós estamos chegando Já aqui no final Dessa parte de intervalos Vamos agora Para a sétima Acordes de sétimas Maiores Seria isso aqui Vamos fazer lá Dois intervalos menores Vamos fazer dois Dois modos menores Nesse intervalo de sétima Maior Perdão Fez um outro aqui Vamos de novo Dois modos maiores No intervalo de sétima Maior Menor Dois menores Um diminuto E um menor Ou maior Um diminuto Perceba que cada Se você for colocar Num caderno Tudo isso Você vê que as possibilidades São quase infinitas São muitas possibilidades Para você dar conta De estudar tudo Então faça esse roteiro Que estou fazendo aqui Estude E vai criando também Mais coisas Para que você consiga Abranger o máximo De possibilidades De intervalos De sonoridades Muito bem Aí nós temos Nosso acorde De sétima Nós temos O nosso intervalo De sétima menor Então sétima menor Seria isso aqui Muito bem Vamos tentar criar coisas Agora com isso Vamos fazer dois modos Maiores Está vendo que eu desci Por que eu desci Porque eu tenho Um intervalo de sétima Mas aqui também Eu tenho um intervalo De sétima Porque se eu for pensar Em dó O si bemol É o intervalo De sétima menor De dó Eu tenho um si bemol Aqui Eu tenho um si bemol Aqui Então assim Se eu pensar em sétima Eu posso Se eu pensar no intervalo De sétima Porque dê essa sensação Mas também Poder fazer isso aqui Mas aqui Vai caracterizar Um outro intervalo O intervalo de Segunda maior Mas aqui Eu também posso Ter um intervalo De sétima Para ter essa característica Perdão Menor Maior Então se estiver Ouvindo uma música Aí lá Perdão Né Parece alguma coisa clássica Alguma coisa de filme Então é isso Então aqui você trabalha Intervalos maiores Quarta justa Quinta justa Sexta maior Sétima maior Oitava justa Sétima, sexta, quinta, sexta, quarta, terça, dois, um Intervalo de segundo Vai de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sétima e de oitava Então esses são intervalos Então lembra que eu usei as notas da escala E lá no início Sobre escalas maiores Eu falei que as escalas maiores Lá no início de harmonia A gente falou que as escalas maiores São formadas de acordos justos e maiores Segundo maior Terço maior Quarta justa Quinta justa Sexta maior Sétima maior E oitava justa Então esses são os intervalos Muito bem Conseguiu fazer isso? Legal Conseguiu praticar ali os modos Ficar ali percebendo Tendo essa percepção Dos intervalos E agora Por final Você vai começar a estudar Os modos Fixar bem os modos Das tríades Porque ali eu pedi para você Trabalhar os intervalos E já aplicar os modos Para que o teu ouvido Comece a acostumar Mas é importante que você Tire um tempo Só para estudar Esses modos Das tríades Que seria Perfeito maior Menor Menor Tá Eu vou fazer Alguma coisa Para que você Não olhe Minha mão Mas para que você Só escute O modo E tente Identificar Esse modo Tá Vamos ver aqui Então esse modo Aqui Vou fazer em acordes Que modo é esse Dentro de tríades Vou fazer de novo Agora vou fazer em arpejo E aí Conseguiu identificar Que modo é esse Então esse modo Nós chamamos de O acorde maior Que é o perfeito maior Então o perfeito maior Nós temos o acorde maior Que dá essa sensação De alegria Ok Muito bem Vamos fazer outro modo Para você ter uma noção legal Vamos fazer Agora está nesse modo aqui E aí Qual a sensação Que te deu Usando Você ouvindo esse modo Então aqui Nós temos nosso modo Diminuto Acorde diminuto Nós fizemos o modo maior E o modo Perdão 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 Eu falei errado Então nós fizemos nosso modo Maior E nosso modo Aumentada Tá Vamos fazer outro modo agora Vamos lá Presta atenção Espero que você acerte E aí Que modo é esse Que você está ouvindo Então esse é o modo menor Espero que você tenha acertado E nós temos O último modo aqui Que é esse modo aqui Que modo é esse O nosso modo diminuto Então é isso que você tem que treinar Seu ouvido Para que você ouça os modos E identifique Identifique os só ouvindo Ok Faça um outro Uma outra Um outro tipo de exercício Que é você separar os modos Primeiro você faz Estuda o modo maior e menor Maior e menor Maior e menor Que seria Modo maior Modo menor Modo maior Modo menor Modo maior Modo menor Então tenta perceber Tenta perceber A diferença de um para o outro Maior Menor Maior Menor Maior Menor Maior Menor Fique treinando só esses dois Tempão Até você conseguir perceber Bem a diferença Existem aplicativos Que treinem Que tem vários exercícios Que vão treinar você Dessa forma Tanto treinar intervalos Como Modos De acordes Eu acho que é Ouvido perfeito Entra lá no Google Play Entra lá no Play Store E Tenta achar lá Esse aplicativo Que é bem legal Para você sempre estar Treinando Isso aí Tá E treinando o seu vídeo também Vamos lá então Agora você vai treinar Outra forma Outros dois acordes Que seria Que eu acho eles Bem parecidos Mas aí tem que Prestar bem atenção Para você conseguir Identificar bem Esses modos Que seria Que seria O diminuto Perceba bem O diminuto Agora perceba A diferença Do diminuto Para o aumentado Diminuto Aumentado Perceba que O diminuto Tem uma tensão Um medo Mais fechado E o aumentado Tem um medo Mais aberto Entendeu Eu Pode ser Bizarro Estranho Mas eu Eu penso Dessa forma Mais aberto Mais fechado Mais aberto O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo Primeira Fundamental E primeira Versão Do diminuto Fundamental Primeira E versão Do aumentado Certo? Então Treine Esses Esses dois blocos Sol maior e menor Sol É Sol Pratica os acordes Maiores e menores Um atrás do outro Usando também Inversões Para que você Avance Nessas sonoridades Diferentes Que o acorde Dá E treine Também Só os Menores Só os diminutos E aumentados Fique treinando E sempre Ciente Do que está fazendo Para que teu cérebro Comece A entender A perceber O que está acontecendo Tá? E dessa forma Você vai É Você Você vai começar Ouvir músicas E começar A analisar O que Que a música O que Que essa música Tá rolando Será que tá rolando Um acorde maior Será que tá rolando Um acorde menor Um diminuto Uma aumentada Então comece A pegar músicas E analisar Tanto músicas Populares Como músicas clássicas Porque tudo Está dentro Desses conceitos Dentro de tríades Dentro desses modos Aí que nós Que nós temos Então A música popular O pop Essas músicas São mais simples Né Elas trabalham muito Só o maior Menor Maior Modo maior Modo menor Né Se você pegar Uma música clássica Uma MPB Você vê que são Coisas mais complexas Né Mas comece a trabalhar Comece a ouvir A música A ouvir Qualquer música Qualquer música Que você for ouvir Agora você comece a ouvir De uma forma Que você esteja Analisando O que está acontecendo Nessa música Tá Faça isso Que vai até ajudar A você colocar Em prática Isso que você está fazendo Né Você vai identificar Lá O intervalo Que você Opa Que teve Ele estava Num acorde E foi Para um outro Acorde Eu tenho que analisar Qual intervalo Que aconteceu De um acorde Para outro E analisar Quais são Esses modos Que está acontecendo Nesse intervalo Tá Então É algo Que como eu já falei Algo que vai acontecer Assim Num dia de estudo Não É algo Que é muito Gradativo É um treinamento Né É uma fisioterapia Algo que o teu cérebro O teu ouvido Não está acostumado A realizar A analisar Então Você tem que Aos poucos Ir treinando O teu cérebro Treinando Treinando Levando a ele A entender Esses passos Né Então Você pratica Pratica o ouvido Não a ideia Não é de praticar Muito a parte motora Mas sim De você praticar O seu ouvido Pratica 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 Fica só Uma semana inteira Só em intervalos De segunda maior E segunda menor Usando vários modos Várias configurações De modos E comece a ouvir Músicas Pra ver Aonde você consegue Identificar Esse Esse intervalo Será que nessa música Rolou um intervalo De segunda maior Ou uma segunda menor Então comece a perceber isso Tá Pra que você consiga Treinar bem O seu ouvido Pra que quando você For criar Pra que quando você For tirar uma música É Isso esteja Fixo Né Isso vai Você vai ver Que vai facilitar muito Você ouviu Opa O cara fez ali Um intervalo De segunda menor E usou Dois modos maiores Fechou Você vai bater Lá no piano Tá lá Você vai achar A nota Né Porque aqui Eu tô falando Pra você Analisar Os modos E os intervalos Não exatamente A nota Né Tem uma forma De estudar isso Mas se você Identificar o intervalo E os modos Dos acordes Você O único trabalho Você vai ter que Achar qual é a nota Porque se você Achar uma Você sabe qual que é a outra Porque o próximo É o intervalo de segunda E o acorde Também vai ficar simples Porque você já sabe Que são intervalos maiores Então você vai ver Que isso vai facilitar Muito a tua vida Vai ajudar muito Você a desenvolver Essa área Né Então Nós estudamos Desde o começo A parte teórica Os conceitos Sobre harmonia Acordes De tríades Sobre as formas Dos acordes De você Porque tem uma fórmula Ali De você transformar Essa fórmula Em notas musicais Para que você possa Jogar essas notas musicais No piano A gente fez lá Uma série de acordes Dentro do seu caderno Depois desse caderno Nós vamos Nós fizemos isso Tudo na prática Duas aulas Só de exercícios Práticos Sobre internalizar Os desenhos A sonoridade A forma De como fazer De como deixar A parte motora Funcionando Para você fazer Esses acordes Na penúltima aula Fora essa outra aula Nós estudamos também Várias outras formas De a gente estudar Os acordes De estudar O pulo De uma parte Para a outra Né Porque o sentido Maior É esse De você Estudar bem A troca de acordes Né E agora nós chegamos aqui Entendendo nossos ouvidos Para que todas Essas opções Que é a parte teórica A parte prática E a parte De percepção Aí nós vamos Pegar uma música E nós vamos começar A trabalhar isso De uma forma Mais rápida E mais tranquila Né Eu lembro que eu falei Lá no começo das aulas Que eu gosto De trabalhar De dar aula De uma forma De esmiuçar Pegar todas As bases Né Acordes Então acorde Nós temos Várias Várias partes Então a gente Vai trabalhar Uma parte De cada vez Sem Entropelar as coisas E Vamos tocar uma música Não Vamos trabalhar Partes por partes Porque quando a gente Trabalha partes por partes Ao momento de tocar a música Você vai ver Que vai ser muito fácil E em uma semana Você vai tirar Várias músicas Diferentes Porque você já tem Todo esse fundamento E essa base Bem definida Então Isso vai Agostar mais A sua musicalidade Do que você ficar Só preso De saber como que é o acorde Como faz Entendeu Então você já vai começar A tocar de uma forma Um pouco mais avançada Do que ficar preso Ali só Numa coisinha só Tá bom Então eu incentivo Você a criar Algo Trabalhar Em intervalos E Manda pra mim Manda lá Um áudio No whats Você vai ver Na descrição Desse vídeo Nós temos ali Um link Da página Do facebook Que você pode Entrar em contato Direto comigo Pra tirar alguma dúvida Alguma coisa E ainda melhor Abaixo desse link Tem dois links Do meet Ali na descrição Tem o dia e o horário Que são aulas online Que você pode Clicar nesse link São links Que são o mesmo link Pra todas as semanas De aulas Porque se você olhar Ali tem um dia E horário Tem dois dias De monitoria Você pode escolher Um desses dois dias E entrar Então tem ali um dia Um horário Outro dia Um outro horário E os links São sempre os mesmos Então se você quiser Entrar pra tirar Alguma dúvida Pra conversar Alguma coisa Ou saber Algo que você está Curioso Em relação a essa matéria Você entra na aula Pede aí Pede a sua dúvida Faz a sua pergunta E você pode entrar A hora que você quiser E sair no momento Que você quiser Dentro do horário Que está Marcado ali embaixo Tá? Então você tem essa opção Pra que nada Fique Que não aconteça Nenhum buraco Dentro dessa aula Que você sempre consiga Você sempre consiga Desenvolver muito bem E usar todos os recursos Dessa matéria Tá bom? Eu acho que é isso Só nessas Só se você for criar Todas as possibilidades Que nós estudamos aqui Você vai ver Que é gigantesca As possibilidades Então tente treinar O máximo de possibilidades Possível Pra que você consiga Alimentar o seu subconsciente Porque tudo isso Que nós estamos fazendo aqui Vai para o teu subconsciente Tá? Então isso é bem importante Indo para o teu subconsciente Você vai conseguir Desenvolver Quando você Quando você se deparar Com uma prática Ouvindo alguma coisa O teu subconsciente Vai mandar um alerta Opa! Aquilo ali Foi mais ou menos Aquilo que eu estava fazendo Então Você vai começar A fazer uma ligação Com uma coisa ou outra De você ouvir uma música E de você Identificar aquilo Que você Que você estava treinando Dentro de uma música Então se você identificou Aquilo que está dentro da música Opa! Acho que o que ele fez Foi um modo maior Depois um modo menor Usando um intervalo De sexta maior Né? Então Quando você chegar no piano Você já sabe o que fazer Já sabe o que aconteceu Naquela música Então Faça isso Desenvolva isso Como eu falei Não é da noite para o dia É um Um estudo eterno nisso Quanto mais você praticar isso O teu ouvido vai ficar mais afinado E quem sabe Você chega aí Num ouvido absoluto Tá bom? Eu acho que é isso Espero que tenha somado com você E espere a próxima aula Que nós vamos falar um pouquinho mais De harmonia ainda Tá bom? Abraço Até mais E aí